ah 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 Olá galera beleza e bem vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje aí eu vou estar ensinando pra vocês aí como configurar o Firefox para quando você fizer alguma pesquisa na Internet aí não ficar salvar aí as pesquisas que você foram feita os digitado é válido para quem não está logado na conta e vou ensinar também como está logado na conta porém só da do google né e o único navegador que atualmente até os dias de hoje e os dias de antes que dá pra fazer esse tipo de configuração é o firefox é porque ele porque o navegador ainda ainda o pensou aberto não é o navegador corporativo com códigos de fonte fechado então é seguinte isso aqui é válido para quem não vai não vai ficar logado na conta do google só vai logar quando precisar fazer algum tipo de compra ou alguma coisa muito importante a princípio aqui a gente vamos abrir que o firefox correto essas configurações aqui são válidas para qualquer tipo de pesquisa que você fazer tanto foi digitar aqui na barra de endereço para ele não te dar informação ele não saber o que andou pesquisando e que ele não sabe que eu vou digitar correto só vou dar um exemplo aqui deixa eu voltar lá vamos ver aqui novamente é isso ele não completa tá entendendo ele não faz o autocompletar bem a primeira coisa que a gente vão fazer aqui é o seguinte você pode vir aqui em ferramenta né que o meu aqui ou pode vir por aqui vamos por aqui opções vamos ver aqui na primeira aba segurança na primeira baquete segurança vamos desmarcar é memorizar login de sites a gente deixar aqui marcado tudo que a gente for navegar aí pela internet logado em redes sociais né facebook google mais instagram e o site primeiramente vamos desde deixar aqui desmarcado em segundo lugar a gente vamos ver aqui na aba de privacidade vamos aqui clicar aqui usar proteção contra rastreamento em janelas privativas né na parte de histórico a gente vamos usar minhas configurações vamos desmarcar essas três aqui opções vamos deixar marcado aqui sites podem definir cursos e permitir cursos de fora de site atual a gente vamos deixar aqui de sites visitado ou seja só vai salvar da quele site que a gente é acessou naquele momento entendeu preservar cookies até sair do firefox porque quando você deixa essa opção marcada quando você for fechar o navegador automaticamente vai excluir os cupos cookies que você das pesquisas que você andou fazendo pela internet quando deixa essa opção aqui marcada aqui limpar histórico quando o firefox fechar eu venho aqui em configurar vou marcar todas essas opções aqui vou clicar em ok barra de localização quando vou digitar o ingresso ele não vai deixar salvo se eu deixar essa opção aqui marcada aqui tudo que eu digitar aqui www ponto ele vai dar aquela sugestão das das páginas que eu já andei pesquisando então deixa automaticamente desmarcado aqui nessas opções eu vou dar aqui um exemplo aqui básico pra vocês eu vou acessar aqui o youtube aqui pra vocês entenderem lembre-se que não estou logado na minha conta eu vou ensinar também aqui nesse mesmo vídeo aqui como está aí excluindo as informações de pesquisa que foram feitas tem como se você excluir remotamente como os servidores do google não fica aqui no brasil tem como se você excluir as informações que foi feita lá lembrando que só dá pra fazer isso pelo firefox pelo google chrome a dá pra você fazer mas porém quando você fecha e abre ele volta as configurações padrões ele não salva as configurações enquanto o firefox consegue salvar as configurações que você já fez aqui a gente vamos desmarcar essa opção aqui certo vou dar aqui um exemplo aqui básico pra vocês aqui vou acessar aqui um uma página aqui do youtube aqui um canal eu acho bastante bacana pronto aqui eu vou clicar aqui no site né para ele salvar o primeiro cookie pronto automaticamente é aqui eu coloquei conhecendo mas acertei encarando sobrenatural automaticamente o que é que eu vou fazer aqui eu vou sair novamente daqui certo eu vou voltar lá pra vocês verem aqui tá aqui certo eu vim aqui lembre-se encarando sobrenatural aqui a pesquisa que eu queria fazer coloquei conhecendo né como já que já está configurado a gente vamos aqui na aba de pesquisa agora pesquisa se deixa normal e conteúdo e geral e deixa do jeito que está aqui agora é o seguinte eu vou aqui entrar aqui no qualquer site que vende celular né vamos aqui na americana aqui deixa eu desmarcar essa opção óbvio foi aqui na aba de smartphone óbvio foi aqui na que eu estou aqui novamente ok e aí eu vou clicar aqui nessa primeira opção aqui eu já cliquei na primeira opção vou voltar aqui novamente pessoal também uso o ideal ip por causa que também nos ajuda um pouco eles ajudaram a criar um fake p pronto agora vou lá voltar novamente no youtube lembre-se que não estou conectado na minha conta do google vamos descer aqui vamos digitar novamente o site né vocês podem ver aqui eu desativei a pop-up de propaganda tem uma propaganda no começo, no meio e no fim óbvio como eu estava aqui procurando pokemon go o que foi que ele nos deu isso daqui correto vamos clicar aqui em outra outro vídeo vamos ver qual é a próxima informação vamos clicar em outro vamos clicar em outro vídeo vamos clicar em outro vídeo vamos clicar em outro vídeo automaticamente vamos voltar aqui na página do google né qual foi a primeira pesquisa que eu fiz lá é isso mesmo automaticamente ele vai me dar aquilo que eu já estava procurando porque ele deixa temporariamente salvo aqui no computador porque ainda bem que o ip o ip o ip é dinâmico por enquanto ainda o ip é dinâmico isso é muito bom para todos nós não só brasileiros não só brasileiros mas para o mundo todo o ip é dinâmico fica mudando toda hora então dificulta ainda mais eles eles saberem aquilo que você estou pesquisando desde que você não esteja logado na tua conta seja aí qual for google gmail yahoo ballwall e dentre outros bem eu vou novamente lá no youtube lembre-se que eu tinha digitado encarando sobrenatural aqui eu vou aqui acessar novamente vocês podem ver aqui ó tinha clicado nesse vocês podem ver ai que aparece o site automaticamente ele vai me dar informação do que eu andei procurando aqui 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 correto bem ele não está dando aquelas informações aqui nessa telinha aqui por que porque eu estou logado num ip fake então galera esse daqui um episódio especial porque eu estou indo encontrar o jeff e o mestre por porque mon senhor do bolo de cenoura primeiro de seu nome porque ele disse que tem uma coisa muito importante para me ensinar mas aqui e é isso daí galera agora é o seguinte o próximo passo da configuração se você estiver logado ai na tua conta do google é muito importante você fazer isso aqui para dificultar é o que você andou acessando ai pela internet vamos deixar tudo pausado essas informações correto aqui já estamos aqui logado aqui na nossa conta do google de e-mail né vamos aqui vir em minha conta isso aqui é para dificultar eles não saberem os teus gostos e preferências gente é a tua localização ele sempre vai ter porque lá teu e-mail quando tu loga no google play ele vai dar localização é só tu não deixar o gps ativado e quando ele pedia é localização precisa vocês ignora vocês não é não aceita tipo fica meio que fake eles não sabem onde está a parte que você faz é pesquisa sobre compras essa daqui configurações de anúncio nessa informação aqui vocês podem estar gerenciando as configurações de anúncios aqueles anúncios que você faz pesquisa pela internet ai de repente fica parecendo os pop up daquelas coisas que você pesquisou certo aqui você desativa deixa desativado olha só aqui a cara de pau do google melhorar a sua experiência com anúncios quando você tiver conectado a site do google acho que vai melhorar o que aqui melhor para eles a experiência para eles está aqui vai nos tornar as pessoas é vou dar um exemplo aqui você está a fim de comprar um telefone celular um smartphone aí em tal site está tanto daqui a pouco vai aparecer outra informação com aquele celular ou mais barato ou mais caro te induzindo a querer comprar um produto que você no momento só fez uma pesquisa sobre ele mas ele vai estar te dando ali é várias sugestões além de mesmo mesmo smartphone é de várias empresas aí muito mais barato do que a pesquisa que você fez então deixo desativado controla nos quando desconectado correto nessa opção aqui é ele sempre vai estar ativado anúncios bastando nesse interesse em outros websites que não sejam o google aqui não tem jeito aqui pessoal é mesmo você desativando aqui não tem jeito é mesmo desativado aqui ele volta ó os anúncios exibidos serão menos relevantes você não verá anúncios relacionados a fatores como seu interesse e visitas anteriores a outros websites isso é mentira também mesmo que você desativa aqui ele automaticamente vai estar voltando desta configuração aí o importante que quando conectado aí não tem jeito também eu vou explicar porque não tem jeito porque você está logado você vai ter que excluir toda vez que você for entrar anúncios na pesquisa anúncios na pesquisa baseado nos seus interesses aqui você também tem essa opção aqui também tem um smartphone lá no google mais se não me engano é google mais ou google na play store um desses dois está desativado fecho aqui e aqui controlar conteúdo e na opção aqui de controlar conteúdo aqui eu não faço nada certo aqui eu fecho vamos ver aqui em controle de atividade essa é a parte muito muito importante galera do que você está fazendo na internet que você em que site você anda navegando controles de atividade vamos clicar aqui na sua primeira primeira opção certo em controle de atividades em controle de atividades desculpa aí está o gaguejamento aqui em controle de atividades a atividade da web e do app eu deixo pausado porque eu não quero que eles saibam o que eu ando fazendo certo aqui é o seguinte ó vou ativar aqui a atividade da web app particular pode agilizar suas pesquisas e ajudar produtos como a pesquisa do google google now vou ativar para vocês terem noção aqui então marquei certo o que é que eu faço aqui agora aqui ó não sabe suas atividades de pesquisa ou seja tudo que eu pesquisar ele vai salvar aqui isso daqui ele vai salvar o que é que nós vamos fazer aqui para dificultar aqui e essa opção não voltar lógico você tem que tomar cuidado lá quando você for logar lá na tua conta do google play lá toda vez que tu for baixar algum joguinho tu vem aqui e desmarca essa opção aqui tu presta atenção nas informações que aparecem lá tá entendendo aqui já foi configurado tá pausado se você fizer alguma pesquisa aí pela internet aí não vai ficar salvo vai ficar somente temporariamente histórico de localização pausada isso aqui não tem jeito quando você loga no google play pra baixar algum aplicativo aqui eu deixo desativado mesmo aqui é hoje vamos aqui voltar aqui em 2009 temos aqui todos os controles de atividades certo 2009 não tem nada aqui a gente fechou essa opção aqui vamos fechar aqui novamente se as informações pessoal você não precisa mexer certo as mais importantes são essas três aqui agora aplicativos e sites conectados galera vocês tomem muita muita cautela que todo cuidado é pouco vocês vejam aqui aplicativos e sites conectados como vocês podem ver aqui é só tem essas opções aqui de jogos que eu brinco aqui e check-up de privacidade aqui tá tudo normal minhas atividades porque eu andei pesquisando pela internet aqui aqui fica normal mesmo aqui não tem nenhuma atividade porque eu não ando fazendo pesquisas aqui é logado na minha conta quando eu acesso o youtube aí logo eu faço algumas pesquisas aqui e mostra aqui tem como você excluir deixa eu vim aqui lembre-se que o site que eu entrei lá vai estar aqui na descrição aqui ó na pesquisa que eu fiz, correto? vou desmarcar isso aqui vou desmarcar isso aqui descarregar novamente ó pronto aqui encarando o sobrenatural está aqui o site que eu andei pesquisando já faz um tempo que eu venho acessando ele né só por curiosidade mesmo aqui mas já faz um tempo que eu venho acompanhando é um dos bons canais aí pronto a princípio está aqui vou fechar vou dar uma carregada aqui aparentemente aparentemente não tem nenhuma informações escolher atividades por data vamos vir aqui agora hoje vamos ver hoje dia 10 como vocês podem ver dia 10 não tem nada e é isso pessoal essa é a configuração do google isso aqui ajuda em muito aqui você está fazendo com que eles não tem acesso aos seus tipos de informações no sentido de saber o que você andou fazendo pela internet aí é lógico que o ip que você anda acessando vai ficar salvo mas isso aqui pessoal esse tipo de configurações que eu passei para vocês dificulta em quase sessenta por cento porque não fica salvo as informações que tu pesquisou por exemplo com essas configurações opa errei aqui opa errei aqui oxe não tem nada a ver pronto não fica salvo certo ele não vai dar informação nossa não vai dar sugestões sugestões lá de novo porque ele não dá mais sugestões porque a gente simplesmente desmarcou aqui não vai mais palpitar né porque a gente desmarcou essas opções aqui e é isso daí pessoal um obrigado a todos que deus proteja e abençoe todos rbn falando rbn vazando e falou e valeu aí ó façam comentários aí tá de joinha aí para me incentivar aí a tá fazendo mais vídeos porque se me incentiva a tá fazendo conteúdo de melhor qualidade para todos vocês um grande abraço falou valeu e tchau tchau rbn falando rbn vazando fuiê